O ar respirável da cidade, irrefutível, arte, cidade notável, mutila, mata, musa o ar que murmura a música, voraz das divinas, cidade de notas, que numa vórtice auditiva, recria nossos tímpanos, com seu lerdo time, cidade fermata, em cores e prédios, mutante cidade, seu poder destrutivo, eterna pressa criativa, o fã na vida, que no bust entre os bairros alados, caminha sobre a bomba, e recebe no fim da tarde, a mijada, garoa, poluição. São Tietê é Paulo, santa ilusão de verdade, olor frio exacerbado, pauliceia temperamental, paulicia, aqueles que vagam nos seus dias, encontram-se nas suas noites, às vezes cheias, às vezes vazias, e também aqueles já cansados, que não tem tempo pra te gozar, do ar respirável da cidade, irrefutível. Então, vamos lá. O que é isso?